Frente, hein? Vai dar certo para o André? Já deu, hein? Retinho na grande área. Deu, ela soltou, vai sobrar com o Martoni. Olha que lance do Morelande, hein? Faz o giro, tira a bola, deixa com o Jardimson. Vai pintar a bola aqui na frente com o Leandro Souza, Joaquim Silva de cabeça. Olha o início, grita, diminui.